Quem nasceu no Pajeú tem história pra contar, principalmente a respeito da cultura popular, fluindo quente nos lábios, até seus loucos são sábios. Alguns com certo heroísmo, trajado de combatente, deram provas evidentes de amor e patriotismo. Pois bem, Antônio de Juvita é filho daquela terra, criou-se vendo e ouvindo histórias e cenas de guerra. Antes da maioridade, atacou-lhe uma vontade de ser soldado e guerreiro, e quando a guerra começou, uma noite ele sonhou brigando no estrangeiro. E no desenrolado sonho, viu os campos de batalha, soldados enlouquecidos sobre os fogos da metralha, capacetes estourados, restos mortais de soldados espalhados pelo chão, o mundo pegando fogo e Hitler bancando o jogo no pano da perversão. Começou a ler jornais que reportavam conflito. Um dia, deixou a mãe em São José do Egito e foi parar no Recife, onde pagou um cacife bem maior do que devia, orando com uma nega no cabaré da Galega por trás da Rua da Guia. Quando a esquadra alemã, a nossa frota, afundou no ano 42 e o Brasil declarou que estava em beligerança, Antônio ficou em ânsia para atirar de fuzil. Fez-se autoconvocado e se trajou de soldado para defender o Brasil. Antônio mandou tirar um retrato, botou dentro de uma escrita e mandou para sua mãe, a coitada da Juvito. Na caca, ele explicava que para a semana embarcava um fuzi, bala e bisaque. Naquele exato momento, menina, a mãe teve um passamento que quase vai pular. E Antônio prosseguiu, com a mesma obsessão, toda semana um retrato, um macaco e um cacão, e a mãe querendo morrer, vendo a hora receber notícia que não queria. Nem de longe ela imaginava que as cartas que o filho mandava vieram da Rua da Guia. Um retrato de combate, quando o jornal estampava, Antônio pegava a tesoura e com cuidado recortava e mandava para a mãe vexada. Mãe, conhece esse soldado de capaceta amarela e permeira, a vermelhada? Conhece? Sou eu dando uma brigada num estado de Monte Castelo. Já aprendi tanto inimigo que só quem sabe que sou eu. Ontem, quase pego o Rick, mas danada, correu no momento que me viu, desapareceu, sumiu. Mas mãe, eu prometo a tu, quando eu pegá-lo indefeso, ele vai sentir o peso de um caba do Pajéu. Seu mundo de fantasia era tão admirável que ultrapassava o campo do poder imaginável. Encarnava o personagem de acordo com a reportagem publicada no jornal. Sua dramaticidade tinha tanta qualidade que parecia real. Um dia, Antônio recortou umas fotos coloridas, bem coloridas, onde aparecia um homem com as duas mãos erguidas. E um sujeito maluco lhe apontando um trabuco num ato de rendição. E com essa matéria fata, enviou mais uma carta para sua mãe no setão. E nela dizia, mãe, a senhora está lembrada, quando um dia eu lhe jurei que ganhava essa parada? Ah, olha o Hitler aí do lado, com os braços levantados, pedindo para eu salvá-lo e chorando arrependido. Eu estou até comovido com vontade de soltá-lo. Na hora que eu prendi ele, a senhora não acredita. O danado olhou para mim e disse, Antônio de Juvita, tu não está me reconhecendo. Não me mate que eu me rendo. E jurou na mesma hora que quando sai daqui, vai comigo até aí. Dá um beijo na senhora. Ô mãe, que conversa é essa? Até onde essa história vai? Será que eu estou enganado judiando do meu pai? Eu não estou acreditando. Mas agora reparando direito na cara dele, eu vejo que outro dançou. É por isso que eu sou meio parecido com ele. Para mim, a guerra acabou. Amanhã saiu daqui, vou morar num pé de serra, lugar onde eu nasci. Vou rever meus camaradas, viver das minhas caçadas, de pré-á, beba e jacu. Fazer minhas pescaria e me banhar todo dia nas águas do Pajéu. Eu vou andar num pé danéreże, lugar onde eu nasci. Obrigado.